Você vai ver domingo no Manga Larga Machador TV. O MMTV vai até o interior da Bahia conhecer o Aras Escadinha. Curso para universitários visa atrair interesse de futuros profissionais para a raça. Campeonatos disputadíssimos na segunda Copa de Marcha de Carmópolis de Minas. Tem uma reportagem especial sobre doenças inflamatórias crônicas nos cavalos atletas. E o trabalho de ecoterapia com o Manga Larga Machador. Não perca! MMTV é domingo às 7 da noite aqui no Canal Rural e eu espero você!